Eu sempre falo em esperar, em ter paciência e que com a natureza, com as plantas, a gente aprende a lidar melhor com a ansiedade. Com aquela angústia que a gente tem de que as coisas precisam acontecer rapidamente. Não acontece, de jeito nenhum. Este limão, eu chamo de limão caipira, é o limão rosa, delicioso. Eu tive de esperar quatro anos pela primeira colheita, mas vale a pena. Tenha paciência, as coisas acontecem todas no seu tempo. Bom dia!